. 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 A esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir. Já se espera uma boa colheita. E tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e pisa em meu coração? O teu beijo em meu destino era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, o ser amado de todo dia. Esse Madagal sem fim, essa estrada, esse rio seco. Essa dor que mora em mim, não descanse nem dorme cedo. O retrato da minha vida é amar em segredo. Não quer saber de mim e eu vivendo da sua vida. Deus no céu e você aqui. A esperança é quem me abriga. Esses campos não tardam em florir. Já se espera uma boa colheita. E tudo parece seguir fazendo a vida tão direita. Mas e você o que faz que não repara no chão? Por onde tem que passar e fiz em meu coração? O teu beijo em meu destino era tudo que eu queria. Ser teu homem, teu menino, o ser amado de todo dia. Eu te amo. E você o que faz que não repara no chão? Você é meu coração.